Acesse o nosso site www.fema.org 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 Gente que vai e vem Gente que também quer Este mundo melhor Opa, neguinho da estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda Opa, neguinho, começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira posso ensinar Se quisira posso tirar Valentia posso emprestar Liberdade só posso esperar Opa, neguinho, na estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda Opa, neguinho, começando a andar Opa, neguinho, na estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda Opa, neguinho, começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira posso ensinar Se quisira posso tirar Valentia posso emprestar Liberdade só posso esperar Eu cheguei ao Rio de Janeiro Que foi a primeira escala Da minha tentativa Justamente pra tentar fazer alguma coisa Você sabe que a gente Que trabalha em cidade pequena Cidade interior Chega um determinado momento Que já não tem mais o que falar Nem pra quem falar E se você realmente tiver Tendência, tiver a vocação Pra seguir uma determinada carreira Você tem que procurar um ambiente Um centro Que possa Mais facilmente Possibilitar você Se movimentar Dentro da sua carreira Você precisa se adaptar A cidade Conhecer as pessoas Porque você existe Na medida em que você é conhecido Se você não é conhecido Em determinado lugar Você acaba sendo Sendo tragado pela onda Esse período Esse período foi de mais ou menos Seis meses Eu fazia programas Na TV Rio Quando eu fui convidada Pra fazer um show No Beco das Garrafas Que era a sede Da melhor música No Brasil Na época Isso foi em 64 Então Eu comecei a fazer esse show E em seguida Aconteceu em São Paulo Exatamente a mesma coisa Que seis anos antes Havia acontecido no Rio Os estudantes Tomaram conhecimento Da existência De uma música nova no Brasil Chegaram com atraso Mas chegaram com uma força Muito maior Devido evidentemente Ao poderio econômico De São Paulo Então passou a ser A grande febre de São Paulo A grande coqueluche de São Paulo Os shows De música popular brasileira O morro Não tem vez E o que ele fez E o que ele fez Já foi demais Toma banho Toma banho Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Escreve no reino Escreve no mundo Escreve no mundo Mas da corretada Ninguém pode Amar Mas da corretada Ninguém pode Amar Feio Não é bonito Porque o morro existe Mas pedem pra se acabar Canta, mas canta triste Tristeza é só o que se tem pra cantar Chora, vai, chora, rindo Porque o valente nunca se deixa quebrar Amar, amar, amar Amar bonito, amor aflito Que pede outra história Vamos, carioca, sai do teu sono devagar Um dia já vem vindo aqui O sol já vai raiar São Jorge, teu padrinho, te dê cana pra tomar Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar Saravá, oku, mandinga, pra gente continue Cadê o despacho pra chamar Eu tô guerreiro da floresta Se você não veio ao mesmo amor Briga, se você não veio ao mesmo amor Briga Escute uma coisa, o senhor conhece Lisboa, não? Não conheço, não Não? Eu também não conheço, não sou daqui, eu sou do Brasil Já ouviu falar no Brasil, não? Tenho, eu ouviu Tenho A única vantagem é que a gente fala a mesma língua É, hein? Ô Benfica, vem O que? 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 Ele fez E o que ele fez Já foi demais Olha aí, meu microfone Olha aí, bem, você Pois eu darei vez ao mundo Toda cidade vai cantar Pois eu darei vez ao mundo Toda cidade vai cantar 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 Então, o sujeito que organizou o show, o Walter Silva Que era um disc jockey famosíssimo de São Paulo Ele disse, seria bom que vocês acabassem o espetáculo juntos Vocês não podem fazer uma seleção de músicas Ele disse, pode, mas é uma temeridade Porque a gente não vai ter tempo para ensaiar Como é que vai decorar a relação? Ele disse, não, não tem problema Mas a gente escreve no chão E vocês estão cantando, desfaçam, dão uma olhadinha para o chão E vão em frente Aí já sabe qual é a música Isso está bem E daí a gente gravou o segundo disco E gravou o terceiro disco Evidentemente nunca com o mesmo impacto do primeiro O disco foi uma loucura O que aconteceu no Brasil com esse disco E esse é o mérito dele Que criou um tipo de participação mais direta do público Nos espetáculos que a gente fazia E, como deu certo, todo mundo começou a copiar Começou a imitar Então o Dois na Vossa perdeu a força A fórmula de Dois na Vossa perdeu a força As coisas deixaram de ser o que eram Porque tinham muitas iguais Quando em São Paulo a TV e Célcio Resolveu fazer o primeiro festival de música popular brasileira Que foi um festival do qual participei Cantando uma música de Edu Lobo e de Vinícius de Moraes, Arrastão Pra mim Olha-me, meu nosso Senhor Nunca jamais se viu tanto beijar assim Olha-me, meu nosso Senhor A coisa foi crescendo e hoje em dia não é novidade nenhuma Esse tipo de espetáculo até já é uma coisa comum, uma coisa usual Mas é sempre uma alegria muito grande pra gente chegar numa universidade Ou num auditório qualquer de qualquer cidade do Brasil Onde os estudantes estejam E poder fazer o tipo de música que a gente faz Que eles entendem perfeitamente bem Deixa, deixa, deixa quem quiser falar, meu bem Deixa, deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez É, deixa, 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 deixa quem quiser falar, meu bem Deixa, 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 deixa Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Ninguém vive mais do que uma vez É assim, vê se deixa, arco o meu pé Diz que sim pra não dizer talvez Mas vê se deixa, a paixão também existe Deixa, não me deixe ficar triste Deixa, deixa, deixa A música dos compositores da minha geração Compositores que fazem a moderna música do Brasil Um dos maiores da minha geração Um dos orgulhos da minha geração de música Fez essa música, foi Ballet Paul As letras, aliás, a letra original É de um diplomata Ousadíssimo pra sua época Vinícius de Moraes Depois O que tudo era sensacional A música foi traduzida pro filme Uma Mulher E pra que eu pudesse cantar no Olympiá também Por um amigo da gente O francês Pierre Varou Vê se deixa, cura o car� ranchオ Vê se deixa, o meu pé Não me dá pra livraça, dança-lhe por a sombra que eu... Fazer uma sombra sem tristezas é como amar uma mulher que não é só que bebe. São as próprias palavras de Vinícius de Moraes, poeta diplomata, e como ele disse ele mesmo, o branco mais branco do Brasil. Se não, é o mesmo que amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Um molejo de amor machucado, uma tristeza que vem da beleza de se saber mulher, feita apenas pra amar, pra sofrer pelo seu amor, e pra ser só perdão. Põe um pouco de amor na cabeça, faz ver que eu não me vença, a beleza que tem um samba não. porque o samba e a tristeza que balança, a tristeza tem sempre uma esperança, tristeza tem sempre uma esperança, de um dia não ser mais triste não. Meus músicos, sobretudo meus amigos, e da tua cantora. Saravá Hermes da tumbadora, recebe as bênçãos da tua cantora, Saravá Wilson das Neves, meu gadeira Tu que tocando és uma feira Saravá Antônio Adolfo da Pesada Tu que já naseste desligado da tomada, meu gado Saravá Jurandir, bom elemento Tu que estás comigo faz tanto tempo Saravá Roberto, batalha Benescal Tu que és tão doce que és sal Saravá Erlão Chaves, maestro, amigo, irmão Babá desses canibais, todos que és sal Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é franco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração Meu povo preste atenção na roda que eu te fiz Quero mostrar a quem vem Aquilo que o povo diz Posso falar, pois eu sei Eu tiro os outros por mim Quando almoço não janto E quando canto é assim Agora vou divertir Agora vou conversar Quero ver quem vai sair Quero ver quem vai ficar Não é obrigado a me ouvir Quem não quiser escutar O piso da minha casa também é assim E ela é toda branca também É? É uma casa portuguesa, com certeza Para fazer o tapete, primeiro fazem o desenho E depois é que fazem o fundo Esse está quase pronto E a rapidez Eu aprendi a fazer esses tapetes no Brasil Deve duas horas para fazer um ponto Elas fazem a 200 por hora Minhas amigas vão morrer de inveja Morrer de inveja Todas elas só fazem a vida inteira Para não bater Gosto mais de ver Ela vai ficar escondida Ainda me sobra dinheiro A música brasileira de 10 anos atrás Quer dizer, do período que antecedeu 10 anos atrás Não era uma música que as pessoas pudessem levar Tranquilamente para dentro de suas casas E que as pessoas ouvissem sem corar Porque eram histórias estranhíssimas Meio chegadas ao tango argentino Aquelas coisas dramáticas A luz difusa do abajur lilás Aquelas coisas que não tem nada que ver Então as pessoas chamadas de bom gosto E de bons princípios Não levavam a música para lá Foi quando um grupo de revoltosos musicais Para falar assim Resolveu que devia de fazer um tipo de música Porque a música americana Que era feita naquela época Que era escutada naquela época Por todos eles Realmente não tinha muito a ver A não ser musicalmente Com o que cada um pensava A respeito de música A linguagem é absolutamente outra Gradativamente a coisa foi ganhando o vulto Porque eram todos estudantes Consequentemente essas coisas Essas músicas Essas reuniões Passaram ao conhecimento Dos universitários em geral Esse movimento chegou ao conhecimento De uma gravadora Que graças a visão do seu diretor Na época André Midrani Graças a visão O espírito largo E tudo mais Permitiu que fosse feito um disco Depois Os estudantes exigiram Que essa gente Começa a se apresentar para eles E aí começaram a se apresentar Aconteceram os festivais De música moderna A coisa foi crescendo E em 58 Entre 58 e 59 Aconteceu de estourar Com um sucesso no Brasil A primeira gravação de João Gilberto Com Chega de Saudade Que foi o primeiro samba Da linha chamada Bossa Nova Feita no Brasil E encontrei dentro da música popular brasileira A possibilidade de me exprimir E que as pessoas me entendessem E que eu pudesse chegar A casa das pessoas Sem que elas corassem Por causa dos temas Depois As coisas foram crescendo A música da gente Foi Saindo por aí E foi para os Estados Unidos Onde Tom Recebeu As maiores consagrações De sua vida A maior delas Foi sem dúvida Frank Sinatra Ter saído do seu pedestal E ter gravado um disco Com duas músicas brasileiras Aí já deixou do seu tom Passou a ser um negócio verde e amarelo E a gente saiu gritando Parecia campeonato mundial Por isso que Toda vez que a gente sai do Brasil Nós cantores E nós músicos do Brasil Nós sentimos que Quase que na obrigação De Ensinar o reconhecimento De agradecimento Por tudo Que Antônio Carlos Jobim Fez por nós no estrangeiro Prestar perante as plateias do estrangeiro Um tributo A Antônio Carlos Jobim Vou te contar Que os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar Tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho Quando eu vim de mansinho a brisa e me diz Quando eu vim de mansinho a brisa e me diz Quando eu vim de mansinho a brisa e me diz As estrelas que esquecemos de encontrar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Sozinhos 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 O movimento de música moderna no Brasil surgiu há 10 anos Não só Isso influenciou uma geração inteira de cantores Como influenciou uma geração inteira de compositores E eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai em cor e se desfaz Esclureceu O sol caiu no mar Aquela luz So close your eyes I am Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Eu, você, 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 você O lavareda te matou, pode matar o seu futuro. A vareta é um novo dia a pé, quem te quer, quem perdeu o coração. Mas a gente, vai lá e na tarde não mata a gente, mata que faz bem. O lavareda te encostou. O lavareda te encostou. O lavareda te encostou, pode matar o seu amor. A gente, vai lá e na tarde não mata o seu futuro. O lavareda te encostou. A gente, vai lá e na tarde não mata o seu futuro. Eu vou lá e na tarde não mata o seu futuro. O lavareda te encostou. O lavareda te encostou. O lavareda te encostou. Chico Buarque de Holanda Contava esse grupo com a participação de Antônio Carlos Robinho, que era o músico mais perfeito que a gente tem no Brasil e continua sendo. Com Vinícius de Moraes, um diplomata e poeta que começou a fazer letras para as músicas de tom. Carlos Lira, que era estudante na época, um dos maiores talentos que a gente tem. João Gilberto, Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli, que era jornalista e que conseguiu levar esse movimento à revista Manchete para que ele fosse levado ao contato maior com o público. E... Obrigada, Hermes. Obrigada, Wilson das Neves. Cidade dos Santos Obrigado, juurendie. Por um desses processos mágicos, T.F., a P.F., a P.F., a P.F., C.T., o P.F.,ğ Capoeira, posso sentir, se quiser, posso sentir, valentia, posso ir restar, liberdade, se posso esperar. Capoeira, posso sentir, se quiser, posso sentir, se quiser, posso ter, posso ir restar, liberdade, se quiser, posso ir. popular, ou seja, aquela que seja fácil, simples, para que as pessoas possam cantar, independente, evidentemente, da sua qualidade, porque o mais importante é que todo mundo cante. E o grupo que acha que a música, mesmo com raízes populares, que as pessoas possam cantar, tem que ter um mínimo de requinte, um mínimo de elaboração. Eu acho que as duas correntes estão certas, evidentemente, dentro da medida do possível. A música deve ser elaborada, deve ser uma música trabalhada, para que ela seja uma obra de arte, seja considerada uma obra de arte, deva ter um mínimo de condições melódicas e harmônicas para que ela subsista, independente da febre que ela possa provocar no seu aparecimento, e que seja, sobretudo, evidentemente, de raízes populares, que as pessoas possam cantar, mas, sobretudo, que elas cantem hoje, cantem daqui a cinco anos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos. É que uma música, para ser popular, não precisa ser ruim. Ela pode ser de boa qualidade, ter raízes na sua terra, que as pessoas cantem, sem ser medíocre, sem ser ridícula, sem ser apelativa, como a gente diz. Vocês não vão escutar nada aqui atrás. Hã? Tem que ir, fica só por cima. Aqui em cima? Oba! 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 A gente quer tudo, é que tem direito. Tudo direito. Estão consertando a colocação dos instrumentos, é? Achei. Via de regra, grandes sucessos populares são músicas profundamente fáceis. Então, são as músicas que arrebentam, que aparecem, que as pessoas cantam e cantam e cantam e cantam e que, em dois meses, desaparecem completamente do cenário. Isso é um fenômeno estranhíssimo, mas é verdadeiro. Um dos maiores sucessos de música brasileira, da chamada Bossa Nova, aliás, não propriamente de Bossa Nova, mas já de uma fase mais recente, foi exatamente a música Arrastão, que Edu ganhou com o festival. E que eu cantei. Foi um sucesso incrível. Todo mundo tocava, todo mundo comprava o disco. No entanto, hoje, se eu quiser cantar o Arrastão, eu não consigo cantar mais. As pessoas não querem mais ouvir. Estão saturadas disso. Não que Arrastão não seja uma grande música, mas é que ela, sei lá, eu acho que ela não preencheu aqueles esquisitos todos necessários para que as pessoas gostassem dela indefinidamente. Já não é o caso de outras músicas de Edu com Reza, Chegança, Zambi, que todo mundo quer ouvir sempre. É Zambi no açoite, é Zambi, é Zambi, tui, 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 é Zambi. Chega de sofrer, Zambi gritou, Zambi a correr, é a mesma cor, é o mesmo Deus. Eu acho que a preocupação deles é de, no mínimo, fazer uma música que seja popular, que as pessoas cantem e tudo mais, mas que tenham um gostinho de eternidade, porque senão fica meio armazém de secos e molhados, sabe, vendendo feijão, um quilo de feijão para uma semana. Aí depois compra mais um quilo de feijão para mais uma semana. Nem sempre, às vezes, o feijão é o que é melhor para as pessoas. Às vezes, um bife com verdura é bem melhor, mantém a silhueta mais em ordem. Poetas, seresteiros, namorados com reis, É chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de lua. Momento histórico, simples resultado, do desenvolvimento da ciência viva. Afirmação do homem, normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá que mais, assim. Os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além. Em cada consciência, em todos os confins, da nova guerra, ouvem-se os clarins. Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais. E tudo isso em meio a discussões, muitos palpites, mil opiniões. Um fato só já existe, que ninguém pode negar. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, já. E lá se foi o homem conquistar os mundos. Lá se foi, lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi. O movimento tropicalista é um movimento profundamente intelectualizado. Feito por pessoas realmente do maior gabarito. No caso de Gilberto Gil, Caetano Veloso, etc. Caetano Veloso é um poeta de tamanho envergadura, que poderia ser feito uma antologia com as músicas dele, uma antologia poética. Caetano é a pessoa que diz as coisas no Brasil, no presente momento, da forma mais precisa. É o maior fotógrafo da realidade brasileira. Então, eu tenho profundo respeito por esse movimento de Caetano. Como tudo o que acontece na vida das pessoas, sempre tem aquela anturragem, aquela gente que acompanha e que faz deturpar qualquer coisa. Então, grande culpa da deturpação, da seriedade do movimento tropicalista, está a gente devendo a imprensa brasileira, a imprensa sensacionalística, a imprensa que não tem nada a dizer e diz coisas que não têm a menor importância, etc. E que todo mundo conhece bem, porque isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, essas pessoas deturparam a seriedade desse movimento. E Caetano Veloso, no presente momento, enfrenta um problema seríssimo no Brasil, que é a falta de ressonância nas coisas que são importantíssimas que ele está dizendo. O importante não é falar. O importante não é ficar a deitar a falação e a dizer coisas. Sobretudo, coisas que as pessoas querem ouvir, coisas que as pessoas esperam ouvir. O importante é você falar o que elas não querem ouvir, o que elas fazem questão de não ouvir, mostrar a elas a causa e apontar um caminho, uma saída. E isso Caetano Veloso está fazendo. Por isso que eu acredito piamente no poeta Caetano Veloso, no homem Caetano Veloso, no artista Caetano Veloso. E espero, espero firmemente que ele reencontre o diálogo com as pessoas. Saravá! Saravá, Jurandivo, o elemento Que estás comigo faz tanto tempo Saravá! Saravá, Antônio Adolfo, da pesada Tu que já nasceste desligado da tomada, meu gato Saravá! Saravá, Roberto, Batalha, Menescal Do que é tão doce que é de sal Como diz uma música da gente, eu não sei se feliz ou infelizmente, nós somos pouquíssimas pessoas dentro dessa imensidão que é o mundo todo a falar o mesmo idioma. Talvez seja uma felicidade Que a gente seja pouca gente se entendendo Confusão é menor Ou é infelizmente Que as outras pessoas não conseguem entender a gente Eu não sei Não sei, eu não estou certa Agora talvez aí uma justificativa Válida ou não Aceitável ou não Aos críticos que acharam que eu estava um pouco Snob Europeizada na minha forma de cantar Fala Mangueira, fala Mostra a força da tua tradição Com licença de Fortela Favela Mangueira mora no meu coração Veja você Poucas são as pessoas que entendem o idioma Além de nós mesmos, brasileiros e portugueses Na França até uma vez me perguntaram Isso era do Havaí Mas isso também não quer dizer muita coisa Porque em matéria de geografia, de história E de outras coisas, da terra dos outros Eles são zero à esquerda Nada Mas eles não sabem que língua que a gente fala Não sabem o que a gente está querendo dizer Já é difícil Se pelo menos a mise en scène não for A que eles possam entender Seja uma coisa mais acessível Não só a nós, brasileiros e portugueses Seja uma coisa mais universalizada Se vamos usar o termo A gente fica falando sozinho E o negócio está muito chato Monologar é chatíssimo Quanto mais diálogo, melhor Evidentemente tem pessoas que não gostam de dialogar Mas eu sou apaixonada por falar coisas que as pessoas entendam E as pessoas me digam coisas que eu possa entender Eu dou a sorte de saber falar alguma coisa de francês Mas eles realmente, português, não manjam nada Então, pelo menos a linguagem da música e dos gestos É uma linguagem mais acessível a eles Já que do idioma eles não percebem absolutamente nada E entre exatamente, entre esses esforços que eu estou fazendo Para que as coisas sejam mais facilmente entendidas Está de mostrar uma formação de músicos Mais fora do que habitualmente se faz no Brasil Porque se fosse realmente apresentar a verdadeira música brasileira A gente tinha que botar um bando de índios tocando chucalhos no palco Porque a música brasileira é essa Foi essa que os portugueses encontraram quando lá chegaram Uma benca de botocudos tocando atabaques e emitindo sons grunhidos Então já não houve mais a influência do negro Já não houve mais a influência das modinhas daqui Já não houve mais a influência de rádio, de televisão nem nada Eu, pela minha própria natureza, sou uma pessoa largada Eu não sou muito chegada à mecanização Não gosto Não tenho megafones em casa para chamar empregada Eu grito Ô Vicente! Prefiro mil vezes gritar pelo Vicente do que apertar um botãozinho Em Mangueira, na hora da minha despedida Todo mundo chorou, todo mundo chorou Todo mundo chorou É a maior emoção da minha vida Em Mangueira o meu coração ficou Ele ficou pra machucar meu coração Ficou pra machucar meu coração Piano zero Não estou ouvindo o piano, por favor, não posso cantar Sem ele, fico sem embalo Capoeira posso ensinar Se quiser posso tirar Valendia posso emprestar Liberdade só posso esperar Eu não tenho medo de me meganizar Até pelo próprio temperamento Pela própria índole do brasileiro Pra não falar da minha Que sou já uma pessoa largada Em vez de um hotel alucinante A beira-mar Eu prefiro mil vezes uma cabana de pescador Meu mestre deu a partida É hora, vamos embora Pros rumos do litoral Vamos embora Na volta eu venho ligeiro Vamos embora Eu venho primeiro Pra tomar teu coração É hora Ora, vamos embora É hora, vamos embora É hora, vamos embora Viração, virando vai Olha o vento, a embarcação Minha jangada não é navio, não Não é vapor, nem avião Mas carrega muito amor Dentro do seu coração Sou meu mestre, minha proeiro Sou segundo, sou primeiro Reta de chegar, olha a reta de chegar Veste proeiro Segundo, primeiro Reta de chegar, reta de chegar Meu barco é procissão Minha terra é minha igreja Noiva é rosário No seu corpo vou rezar Minha noiva é meu rosário No seu corpo vou rezar Ora, ora, vamos embora Viração, virando vai Olha o vento, a embarcação Minha jangada não é navio, não Não é vapor, nem avião Mas carrega tanto amor Dentro do seu coração A minha casa é sensacional É um negócio muito bonito Foi uma casa que foi feita por um Um português que não é arquiteto, não é decorador, nem nada Ele resolveu fazer uma casa Fez lá os cálculos de cimento com o arquiteto E começou a levantar a casa Como as pessoas antigamente faziam Então a parede é irregular O teto é feito à mão O chão é feito com mosaicos É... Se não tivesse três andares Quer dizer, três, dois Eu diria que era uma casa tipicamente Como a gente encontra por aí Pela campanha Porque ela é feita com material de demolição Material antiquíssimo E conserva muito da arquitetura portuguesa e brasileira Das coisas que a gente tem lá De tempos Dantanho E que a gente gosta muito E que quanto mais possível devia de conservar Isso também é um pedido que não faço não só brasileiros Mas faço a português Que, por favor, deixem de lado Essas construções modernosas E preservem a sua arquitetura Que é das coisas mais bonitas do mundo Força brasileira... Só? Ai, que gracinha Sou mais antigo que Cabral É fogo dizer o que eu desejo Porque com 23 anos Apesar de ser relativamente amadurecida Dentro da medida do possível A gente se trai na idade Fica querendo mil coisas Quando eu saí do Brasil Há um mês atrás Eu notei Quando eu havia chegado a Paris Já quando eu estava saindo Um certo descontentamento Íntimo meu De sair da minha casa Eu me lembro, inclusive Que eu fiz um comentário com o meu marido Que quando eu estou começando a gostar de ficar em casa Eu tenho mais outra viagem para fazer Então Eu cheguei a Paris E fiquei profundamente irritada Pelo fato de estar em Paris Que é uma cidade alucinante Que eu adoro Eu gostaria de viver lá e tudo Fiquei irritada Fiquei irritada com as pessoas Fui ensaiar Fiquei irritada Porque estava ensaiando Negócio de teatro Fiquei chateada Isso tudo que há dentro da minha cabeça Achando tudo sem graça Quero ir embora Não quero ficar mais aqui Aquelas coisas Então de repente Eu fiquei Insegura Em Paris eu descobri Que o que até então Era profundamente importante para mim Ou seja Cantar Uma cena aberta Público Me aplaudindo Orquestra Músicos Fotografias E reportagens Jornal Que era a minha razão De viver até Aquela época Até aquele dia Que eu descobri isso tudo num dia De repente eu vi Que eu não gostava só daquilo Eu descobri que Isso era importante Mas não era a coisa mais importante De minha vida Então Eu fiquei profundamente insegura Porque Você passa dez anos Achando que o seu negócio é Cantar Somente cantar E que você vive a vida inteira E só se realizar Como cantora De repente você vê Que a coisa não é essa Você fica completamente Perdido no tempo No espaço Eu levei quinze dias Para me recuperar Até entrar no ritmo normal E compreender que Eu realmente estou passando Por um período de transição No presente momento Realmente para mim É muito mais importante Ficar em minha casa Ficar junto com meu marido Ficar junto de minhas coisas Meus cachorros E Arrumando uma coisa Arrumando outra No momento Para mim é isso Mais importante E estou profundamente Preocupada De manter minha vida Dentro de minha casa Num ponto em que Ninguém possa atingir Que seja uma coisa Tão minha E tão de meu marido Que pessoa alguma Possa entrar lá dentro Mesmo que para que Pessoa alguma Entre lá dentro Eu tenha que deixar de cantar E eu estou disposta A fazer isso Essa é a coisa Que eu quero mais No presente momento E sobretudo Solidificar mais ainda A união minha E de meu marido Ronaldo Com um filho Que a gente está esperando Tanto E que não há jeito De chegar Se eu te pudesse Fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver Que sem nós dois O que resta sou eu Eu assim E eu preciso aprender A ser só Poder dormir Sem sentir teu amor E ver que foi Só um sonho E passou Ah, amor Quanto é demais Ao fim dar Leva paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade Existe E se vê É tão triste Meus olhos choram A falta dos teus Esses teus olhos Que foram tão meus Por Deus Entenda que assim Eu não vi Eu morro pensando No nosso amor Obrigada, Hermos Obrigada, Wilson Bejane Obrigada, Antônio 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 Roberto Menescal E a Monchal Obrigada, vocês Obrigada às minhas Colegas da televisão Fortaleza Obrigada à produção Desse show Que foi de Miele E Bosquelli Por um desses Processos mágicos Eu sei onde vocês estão Estou com vocês Vocês que talvez Nem possam estar aqui comigo Pena que a gente Posso ensinar Tão pouco Capoeira Posso ensinar Se queria Posso te ligar Valendia Posso me prestar Liberdade Só posso esperar Tão logo Os dias que eu passei aqui foram muito felizes Eu fiquei muito contente de ter estado aqui Espero que eu volte muito brevemente Para o convívio de vocês E sobretudo para o convívio Do pessoal da rádio e televisão portuguesa Que são pessoas realmente sensacionais Até a volta Obrigada Tchau, tchau.